Ai ai, to andando 100 metros, to morto Calma, to indo Estourei, estourei antes de morrer Vai entrar na vida, matei um Matei outro Mano, como que esse drink ganhou uma cash cup? Matei, matei Como que esse drink ganhou uma cash cup, vei? Como que esse drink ganhou uma cash cup, trio, vei? Isso é pra mostrar que todos somos capazes Mano, eu tava 0 metros, só sambando no low, sabe? Tchau